E aí, e aí, e aí, eu sou o Cicinha e aí, subscrevam-se no meu canal de YouTube, tá bom se terem vós. Confiram os grandes momentos do programa, está-vos a ouvir que a música está puxada. Rapaz, eu, que vai estar, é no último dia 13 de Dezembro, no Estádio Nacional do Cipé. Rapaz, eu, que vai estar, é no último dia 13 de Dezembro. Rapaz, eu, que vai estar, é no último dia 13 de Dezembro. Rapaz, eu, que vai estar, é no último dia 13 de Dezembro. Rapaz, eu, que vai estar, é no último dia 13 de Dezembro. Música 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 Amém. 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 E não poderia ser melhor a abertura desta nossa última parte do Tardo ouço com esta belíssima voz do Champ Reiser. Amém. Estamos a esta altura no minuto 13 das 20 horas em todo o território nacional. Vamos seguindo com mais emoções musicais do Tardo ouço. E quero agradecer a todos os nossos amigos ouvintes para a audiência e sobretudo para a preferência. Subscreva-se no nosso canal do Youtube. Já sabe, chama-se Tardo ouço Terremoz. E vocês tenham a oportunidade de conferir os melhores momentos do Tardo ouço. Sobretudo para a preferência. Seguimos é com mais emoções nesta noite de quinta-feira. Aportas mais um weekend. Tardo ouço no ar. Tardo ouço no ar.